Fala, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da MG Minis da iCast. Estou aqui em São Paulo, direto da casa dos meus avós, onde fica a minha coleção com o meu avô. Já gravamos vídeo pra vocês aqui nesse quarto, aqui nessa coleção, porém há muito tempo atrás, né? Nosso canal não tinha nem 10 mil inscritos naquela época, hoje já estamos mais com 18, né? Obrigado a todos que são inscritos aqui nesse canal e bem-vindo a todos os novos, né? No vídeo de hoje a gente vai falar de como você começa a colecionar e algumas gírias da iCast Anas. Nesse vídeo eu vou ter um convidado, um grande amigo aqui de São Paulo, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então antes de rodar a nossa vinheta e antes de eu chamar ele aqui pra participar com a gente, senta o botão de curtir, compartilha esse canal pra ajudar a gente aí, né? Sempre. E é isso aí, roda a vinheta e bora lá pra esse vídeo. Então vamos lá, tô aqui com o meu amigo Daré, da Daré Miniaturas, do clube SP DieCast. Pra quem não te conhece aí, Daré, antes da gente começar com as dicas aqui, se apresenta pra galera. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Vinícius Daré, sou de Osasco, São Paulo. A convite desse cara aqui, tamo aqui pra falar um pouquinho pra vocês aí sobre algumas dicas pra quem tá querendo começar a colecionar. E pra quem já coleciona e não sabe, se entreter aí nesse meio bacana da iCast. O cara tá bom, já tá pronto, já. Posso ir embora, já. Mas enfim, eu convidei o Daré, né, cara? Porque o Daré é aquele cara... ele é neutro e polêmico, né? É, o cara, ele... eu nunca vi o cara brigar com ninguém, né? E você tem também um clube aí, né, que é o SP DieCast, né, que é o clube de colecionadores aqui de São Paulo. Existem vários outros também, né? E eu gostaria também de apresentar pra vocês todos esses outros, né? Existem clubes regionais, enfim. Mas nesse vídeo de hoje aqui, vamos focar no vídeo que é pra falar do pessoal que tá começando. Muita gente, vocês aí, fala assim, pô, faz vídeo do começo da coleção, de coisas que a gente não sabe. Então, vamos fazer um top list ali de umas 10, 12 gírias que a gente usa no dia a dia, que pra mim já é automático, pra você já é automático, mas que talvez pra quem está assistindo não é automático ainda. Bora, bora fazer, bora fazer. Qual que é a primeira, assim, ó, põe na tela aí de todo. Número 1, qual que é o que o pessoal mais fala que colecionador novo não sabe? Cara, eu acho que é lose, né? Lose, lose. Lose é bom, hein? O que significa a palavra lose, né? Às vezes eu vou nos encontros aqui no Brasil, até mesmo lá fora, os pessoal falam loser. Loser. Loser, pessoal, no inglês, significa perdedor. Então, a gente vai deixar escrito aqui pra você. É lose. O que significa o lose? Conta aí pra galera. Cara, a miniatura lose é uma miniatura fora da embalagem, ou seja, fora do blister. Ou seja, assim, ser uma miniatura lose é uma miniatura aberta, né? E todo mundo fala assim, ó, eu tenho essa caixa com os luzes. Então você já vai saber, a partir de agora, que é uma caixa cheia de carrinho aberto. Correto. Correto. Então, como a gente tava falando, né? A palavra loser vem do inglês, perdedor ali e tal. E a palavra lose também vem da origem inglesa, que vem ali, que significa solto, aberto. A palavra no inglês, todo mundo sabe que uma palavra tem vários significados, né? Assim como no português também. Mas vamos lá. Dica número 2. O que você acha? Cara, tem uma palavra que a galera sempre me pergunta, cara. O pessoal fica confuso. Quando eu chego, eu falo assim, Murilo, tô pra você esse ha-ok. Ha-ok. Essa é boa. Também vem da origem inglesa, né? A palavra ha-ok, cara, eu não lembro agora. Random. Random, né? Que é... Um ato de bondade. É um ato de bondade. Então, tipo assim, o ha-ok, cara, eu não venho à minha cabeça agora. Depois o editor, ele procura, ele coloca pra vocês aqui a tradução do ha-ok, que também vem da origem inglesa, né? Que é um ato de bondade, é um ato de presentear. Então, quando a pessoa falou assim, olha, isso aqui é um ha-ok pra você, é que a pessoa está dando um presente, né? Então, né, eu aceito ha-oks. Você também. Eu tô visitando aqui, vai que cola, né? Por que não, né? Por que não? Mas, enfim, então o pessoal já sabe do Luz e do Raul. Vamos para o número 3 agora. E eu vou deixar você sempre... Você que... Você vai muito mais nos encontros aqui, né? Então, você entende o que o pessoal fala. Por isso que esse cara é o cara ideal pra... Inclusive, pessoal, esse cara tem um canal, tá começando aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição e também no meu comunidade o link pra você se inscrever no canal dele. E eu puxo a orelha desse cara, que eu falo, mano, você tem que pôr mais conteúdo. Daí ele vem com aquela desculpinha, ah, meu trabalho, não sei o quê. Enfim, cara... Estamos tentando. O YouTube, pra você continuar, você tem que trampar, velho. Vamos que vamos. Vai dar... Se comprometer com a galera que você vai dar continuidade? Vamos, vamos, vamos. Vamos gravar um vídeo aqui hoje pra ir pro seu canal depois? Vamos gravar? Então, beleza. Ó, tá vendo? Vamos gravar um vídeo. Promessa pra vocês aí. Vou gravar um vídeo pra colocar lá no canal da área miniaturas. Então, vamos lá. Vamos lá. Número 3. Número 3. Deixa eu ver aqui um... Ah, variação. A galera... Ah, o que é uma variação? O que seria uma variação? Cara, o meu ponto de vista de uma variação, que acontece muito, né? Especialmente com Hot Wheels. Hot Wheels, eu não sei se por um erro ou por uma variação. Algumas variações são oficiais, que vem até no catálogo deles, falando que é um variation, né? Que é uma variação, né? Que é o mesmo carrinho, ter vários tipos de roda, né? Tem roda normal, tem roda FTE, tem vários nomes pras rodas, né? Variação, pode existir variação de cor, variação de tonalidade de cor, né? O pessoal, tipo assim, coleciona ônibus, né? Eu tô pegando um ônibus que tá aqui na frente, né? Mas tem vários, vários carrinhos que tem variação. Então, ó, eu coleciono esse ônibus. Ah, mas quais? Ah, todas as variações, ou seja, todas as cores, com todas as rodas. Tem carrinho da Hot Wheels, eu coleciono Porsche, né? Miniaturas, pra quem sabe aqui desse canal, já acompanha mais tempo. Da Hot Wheels tem a mesma Porsche com 5, 6 tipos de variações de rodas. Sim, sim, e a galera costuma também colecionar variação de cartela, né? Variação de cartela. Como aconteceu, eu tava com um exemplo aqui. Aquela drag bus da Ken Striper, teve uma variação de cartela da RLC, né? Que aconteceu recentemente. Mas enfim, vamos lá pro número 4. Número 4. Número 4 são os famosos Terrantes. Terrantes, né? A palavra, quando você vai num encontro, o cara fala assim, ô, isso aqui é Terrantes? Explica pra galera o que é um Terrantes. Terrantes é uma miniatura regular. Ela vem menos quantidade numa caixa da Hot Wheels. Uma caixa da Hot Wheels da Mattel vem 72 unidades. Geralmente vem uma miniatura por caixa, Terrantes. Também existe o Super Terrantes, que também tá na pauta, né? É, mas antes, só pra complementar, né, gente? Ele falou correto. A palavra Terrantes é uma abreviação também da língua inglesa Treasure Hunt. O que é o Treasure Hunt? Treasure significa tesouro e o Hunt significa caça, caçada, né? Então é literalmente uma caça ao tesouro. Como o Daré colocou, né? É um produto raro. Normalmente vem um a cada 72, né? E não é sempre, né? Quem acompanha esse canal e vê as aberturas de mainline, que a gente abre todos os lotes de mainline do ano inteiro, sabe que nos meus últimos dois lotes, nos meus últimos dois vídeos, eu acho que foi o lote J e o lote L, não vieram nem o Terrantes normal. E o Terrantes hoje, né, depois do ano de 2007, ele é o normal, né? Porque antes de 2007 só existia Terrantes e não o Super Terrantes, que é o número 5 da nossa lista. Então, Super Terrantes ou Super Isets, explica pra galera o que é o tal do STH, o Super Treasure Hunt. STH. Então, galera, o Super Treasure Hunt é uma miniatura que ela vem ainda mais limitada. Há pessoas que falam que vem a cada 18, 20 caixas, uma unidade. Ou seja, 18 vezes 72, né? Nosso editor põe na tela aí, vem 1. E não é uma métrica oficial. Exatamente. Isso é uma estimativa que... A Matel nunca divulgou qual é a quantidade. Não quer dizer que se você abrir também aquelas 18, vai vir 1, né? Às vezes pode estar aleatório naquele lote. Eu conheço um cara que ele falou que ele abriu um dia 50 caixas, não veio nenhuma. Não veio nenhuma aí. Mas também já vi cara que falou que abriu duas e veio duas. Tá vendo? Então, galera, e essas miniaturas, elas são diferenciadas por quê? Porque elas possuem o famoso pneu de borracha. Elas possuem uma pintura também diferenciada, um Spectra Flame, que é uma pintura mais viva. Temos até um aqui, né? Olha que bacana. Esse aqui foi o primeiro ano do Super Terrante, né? Isso aqui foi 2007 ou 2008, se eu não estou enganado, né? Não lembro. Isso aqui eu achei na loja aqui no Brasil. Só que esse primeiro ano que eles testaram essa pintura Spectra Flame, que o Dario acabou de comentar, ela não era muito boa e começava a descascar ao longo do tempo, né? Ao longo do ano. Mas, né, essa miniatura também lançou normal, com a pintura normal e com pneu de plástico. Agora essa daqui já tem pneu de borracha, que é considerado um Super Terrante, né? Os amigos falam, é, pipocou a pintura. É outra gira. É, e aí, e a Mattel logo viu esse problema. No ano seguinte, eles já arrumaram esse problema, né? Mas é muito raro. Olha, tá saindo no meu dedo já aqui a tinta, né, cara? Que loucura, né? Ó, no meu dedo já tá saindo a tinta aqui do carrinho. Mas, graças a Deus, eles arrumaram isso, mas é verdade. Se você arrumar a miniatura desse ano aqui, em perfeito estado, vale muito mais. E o Super Terrante, por ele ser tão raro, né, hoje eles existem em um mercado paralelo muito grande. Quanto custou hoje um Hot Shoes aqui no Brasil? Cara, hoje um Hot Shoes no Brasil tá na faixa de 10, 11 reais. 10, 11 reais. Aí o cara acha um Super Terrante, que tem Super Terrante desse ano aqui de 2021, que já valem mais de mil reais. O pessoal nem gosta aqui falando essas coisas no vídeo, porque eles falam, pô, mas aí você vai atiçar o mercado, não sei o quê. Não sou eu que influencio o mercado. O mercado é mundial, assim, né? E o pessoal fala, é, no Brasil é máfia. Cara, nos Estados Unidos é muito pior, cara. Porque no Brasil o cara tá comprando ali, lógico, mil reais são exceções, né? Como quando vem com grafia Golf ou alguma coisa do tipo, né? Ou é um carro de corrida que existiu e tal, como é o caso do GT40, que a gente vai pôr a foto aí pra vocês. Esse Terrante, né, esse Super Terrante desse ano realmente super valorizou. Mas tem outros que ficam na faixa de uns 200 reais, 300 reais no preço médio. Aí você pagou 10, tá vendendo por 200, 300, tem uma valorização de 20, 30 vezes, né? Agora, olha o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos vocês acham super por um dólar, que é o preço lá. Quem assiste esse quadro aqui, esse canal aqui sabe do quadro Caçando Hot Wheels nos Estados Unidos, vê que o Hot Wheels nos Estados Unidos é 94 centavos. No Walmart mais imposto, você vai pagar um dólar, né? Só que os caras vendem lá a 50, 40, 100 dólares. Aí você tá fazendo uma valorização de 40, 50, 100 vezes mais. Então lá o mercado é pior do que aqui, né? Não tô falando que tá certo essa prática. Mas quem criou essa própria prática foi o próprio fabricante. Se ele quisesse diminuir isso, era só ele produzir mais. Exatamente. Mas enfim, esse assunto de Terrante, Super Terrante, valorização, tem quatro vídeos aqui pra gente, né? E fica convidado pra participar de mais vídeos se você tiver gostado. Nossa, uma colinha aqui, a gente fez até uma colinha aqui, pessoal. Na nossa colinha aqui, vamos para o item número... Até o oitavo foi esse cara que fez, eu só coloquei uns depois lá. Sim, sim. O número seis, vamos lá. Número seis, pack. Vamos lá, miniatura de pack. O que é miniatura de pack, Murilo? Você já tem projeto, inclusive, que veio um pack 2, não foi? Pack 2, é. O pack, né? A palavra pack, P-A-C-K, também vem da origem inglesa, que vem da palavra packaging, ou packaging, né? Que significa embalagem, né? E aí tem o five pack, que é um pack com cinco miniaturas. Tem o two pack, que é um pack com duas miniaturas, né? Ou o pessoal fala pack duplo, né? Ou pack trio, né? O pessoal fala... Então, essa palavra pack, né? Vem da embalagem com uma configuração com maiores quantidades de miniaturas. Realmente, né? Tenho até aqui, vou mostrar para vocês, na minha coleção, isso aqui. Tem até packs maiores também. É, esse aqui é um pack duplo, né? No caso, vem duas miniaturas, né? No caso, esse aqui é exclusivo da gente. Mas tem o famoso five pack da Hot Wheels, que são aqueles conjuntos com cinco unidades, né? Então, quando você escuta, vai no encontro, fala assim, a palavra pack, você já sabe que estão falando de algum conjunto de miniaturas. Vamos agora para o número sete. A lista do daré. Sete é muito importante, porque sete está em muitas miniaturas, que é o decal. O que é o decal? Decal seria, basicamente, o adesivo que vem na miniatura. Inclusive, tem até vendedores especializados na venda desses decais para modificar as miniaturas do modelo, do jeito, a gosto, o que quiser. Isso aí. Hoje, o mercado de customização tem crescido demais. Demais. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E os customizadores brasileiros estão se destacando muito no meio das customizações, né? Eu tenho até aqui uma customização que eu posso mostrar para vocês. Então, essa miniatura, Daré, é uma miniatura que eu tenho há uns 13 anos. Isso aqui é uma drag truck customizada. O cara fez tudo no aerógrafo. Só os decal, né? Como você acabou de explicar. O que é o decal, gente? É isso aqui, ó. É a grafia que os caras encaixam, né? Colocam, né? Eu não vou dar aula de como colocar, porque eu realmente não sei. Eu, como customizador, sou um belo cantor. Mas essa miniatura eu tenho na minha coleção... Eu esqueci o nome do rapaz que fez. Mas era um rapaz aqui da Zona Norte de São Paulo. Faz muitos anos que eu não vejo ele. Mas isso é um trabalho espetacular. Ele me deu de presente na época. E eu guardo até hoje, cara. Eu tenho um... Não posso falar que eu sou suspeita, cara. Que é meu foco. A miniatura... Não, mas olha isso aqui. Não é top isso aqui, velho. Lógico, ralou aqui ao longo dos anos e tal. Mas olha o trabalho do cara. E estamos falando que esse trabalho foi feito em 2008, cara. Não tinha tudo. Não tinha os recursos, né? Não tinha nada. Hoje, pô, hoje tem várias empresas de decais. Hoje tem empresa de rodinha. Hoje tem tudo, né, cara? Hoje tá muito mais fácil. Hoje os caras vêm de freio a disco pra 164, cara. É. Tá louco. Outro patamar. Vamos lá. Agora o nosso número 8. Oito. Que é o Chase. A palavra Chase também vem da origem inglesa, né? Que significa ali raro, né? A Hot Wheels não usa essa palavra Chase. A Chase, algumas marcas usam essa palavra, né? Uma das principais marcas que usa essa palavra é a marca M2 Machines, né? Que o terrante deles, né? É o Chase, né? É uma miniatura que é limitada. No caso da M2, a tiragem do Chase normalmente é 1 de 24. Ou seja, a cada 23 do regular, o 24 é o Chase. Lógico, também tem alguns casos que é 1 de 12. Ou seja, a cada 12, 11 do regular, o décimo segundo é o Chase. Mas também, dependendo do que acontece, pode ter Chases que são mais raros ou Chases que são menos raros, né? Então, se você escuta a palavra Chase, você já sabe que é uma coisa rara, né? Limitada. E não só é a M2 que usa, tá? Tem outras marcas. A Tarmac, o Orcs, usa a Chase. Para as outras marcas, né? Daí você já fala assim, pô, a Johnny, a Greenlight, eles não usam a palavra Chase? Não. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Bom, vamos lá agora com o nosso número... Nove. Nove, né? O que é o nove, Daré? Boa pergunta. Cara, esqueci. Mete a tela preta e branca aí, o cara com a folinha aí, ó, pra você. Green Machine. O que é um Green Machine? Eu explico ou você explica? Você explica. Eu explico, então tá bom. Você explica, porque você já tá muito porquê. O Green Machine, né? Na tradução, é máquina verde. Porém, o Green Machine, ele é específico da marca Greenlight. Quem coleciona Greenlight? Vários, né? Eu coleciono, você coleciona. O pessoal até reclama que eu não faço vídeo da Greenlight. Enfim, se vocês quiserem, até trazemos mais vídeos de Greenlight aqui nesse canal. Mas o Green Machine, ele é o Chase, ou o Terrant, ou o Super Terrant, da marca Greenlight. Que normalmente vem com a base, né? O chassi verde. E com a roda verde também, né? Eu tenho até um exemplo aqui, ó. Eu não vou tirar, cara. Porque se eu tirar, vai dar ruim ali. Mas nosso editor vai mostrar ele pra vocês. Ali foi um evento que aconteceu aqui no Brasil, anos atrás, que ele tem as rodas verdes ali, ó. Tá vendo? Aqueles ali. Aqui, ó, ele é um Green Machine, pra vocês terem uma noção. Existem casos também do Green Machine, ele ser inteiro verde. Nesse verde brilhante, né? Mas isso é um caso mais particulares. Normalmente, ele vem com a rodinha e com a base verde. Tá? Então, vamos pra lista número 10. Número 10 é o White Lining. White Lining. O que é o White Lining? Também vem da palavra da origem inglesa, né? White vem da cor branca. E o Lining vem da própria marca, né? Que é o nome da marca, né? Que vem da Johnny Lightning, né? O que é um White Lining? É a versão rara, é a versão Chase, é a versão superterrante da marca Johnny Lightning, né? Temos aqui um exemplo do próprio salão da iCast, né? Isso aqui é um White Lining, né? O que acontece aqui? Ele é branco, né? A versão regular é assim, né? Azul com laranja. Esse, no caso, ele é branco, perolado, com o pneu branco, né? Isso se torna um White Lining. Qual que é a porcentagem de White Lining produzidos? A gente não falou do Green Machine, eu não sei a tiragem. Eu acho que o Green Machine, pra Greenlight, é o mesmo número que a M2. A galera deve saber, deixa nos comentários. Uma a cada 12. Eu não compro muito caixas de Greenlight, né? Então eu não sei essa estatística dele. Mas da Johnny, 2%. Ou seja, se foi fabricado mil miniaturas, vamos ter aí 20 miniaturas que vão ser o White Lining. Foram fabricadas duas mil miniaturas, teremos 40. E assim sucessivamente. Ou seja, apenas 2% do total fabricado que vem a versão mais rara, que vem a versão White Lining. Deixa nos comentários sugestões de coisas que vocês escutam que, pô, eu não sei o que significa. Senta o comentário, sem vergonha, aqui todo mundo é uma família unida, que a gente vai trazer a resposta pra você. Às vezes nem nós sabemos. Sim, sim. Palavras, gírias da E-Cast, deixa aí nos comentários. Talvez na sua região, né? O pessoal fala isso. Sim, sim, sim. Fala, pô, eu escuto isso na minha região, mas não escuto nos outros lugares. Senta no comentário pra gente entender isso aí também e talvez trazer até mais vídeos pra vocês. Né? Então vamos lá agora pro nosso... Número 11. 11. Ultra Red. Ultra Red. Ultra Red, que também vem da origem inglês, daí você vai falar assim, pô, por que tudo vem do inglês? Porque, cara, as marcas, 90% delas são americanas. Os raros no Brasil seriam, assim, super raros, se a gente tivesse uma marca brasileira. Sim, sim, sim. É capaz de se chamarem Chase também, cara. Chase, é. A palavra Ultra Red também vem da origem inglesa, que significa ultra vermelho, né? Ou seja, um forte vermelho, que é utilizado para as miniaturas chases, raros, superterrantes, da marca Auro World, né? A marca Auro World, que no caso é essa marca aqui, que é do grupo da Round 2, que tem a Johnny Lighting, a Racing Champions, né? A gente já falou bastante nesse canal, esse é o logo aqui da Round 2, né? A versão rara dessa marca, eles chamam de Ultra Red, que é o carrinho que normalmente, não é uma regra, mas normalmente ele vem totalmente avermelhado, né? É vinho, não é nem vermelho, né? É vinho, né? Com os pneus também vermelho, né? Mais um exemplo, a gente produziu um Auro World, né? O que foi o El Pachuco, né? Que estava lá no primeiro Sound Eye Cash, e o carro é branco, mas ele é Ultra Red. Sim, a exceção. O pneu, com o pneu vermelho. Pneu vermelho. Mas foi a gente que sugestiu, a gente que fez, foi isso, né? O dono do carro, que é o Carlos Mago, ele solicitou isso porque é o carro como era original em 1962. Ele falou, não, vamos fazer o raro, como o carro foi produzido, né? Ficou muito bacana, cara. Ficou, né? Show. Então vamos lá, aproveitando a Auro World, né? Temos aqui, ó, é a última, hein? A última dica do Telecurso da iCast. Ultra Round. Ultra Raw, né? Que é, também vem da origem inglesa, também vem da marca Ultra World, né? Que é, no caso, um carrinho da Ultra World, Zamac. Por que que ele é mais raro ainda? Porque eles não fazem em todos os lotes. Fizeram pra nós, no projeto do El Pachuco, falaram que iam fazer 10, porém só fizeram 6. A gente nunca achou os demais, né? Reclamei, mas os caras falaram mesmo. Eu, sinceramente, esse daí eu não sabia, cara. É, normalmente. O que? Você não sabia o que tinha? Não sabia. É, o acordo era, e normalmente os Ultra Raws, eles fazem de máximo 20 unidades. Muito difícil ver essas unidades. No máximo 20, é. E quando você acha no Walmart, lá fora, a 5 dólares um Ultra Raw, cara, você acha por 5 e você vai vender por 500. O M2 também tem os Raws, né? A gente esqueceu de falar isso, os M2 também tem os Raws. Cara, eu achei que foi bem legal esse vídeo. Muito bacana. Eu acho que o pessoal aprendeu alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa, deixa seu comentário e fala assim, pô, eu aprendi alguma coisa, traz mais tipo de conteúdo. Agradeço o Daré, Daré Miniaturas, né? Eu zou com ele, você não assistiu até agora, eu zou com ele, chama esse cara de Homer Simpson, né? Não parece, cara? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vê se não parece. Brincadeiras à parte, tem intimidade com o cara pra falar isso. Um abraço pra todo o grupo lá do SP da iCast Collectors. Tamo junto, galera. E é isso, até ano que vem, salão da iCast, dias 18 a 20 de março do ano que vem, vai estar lá, o pessoal do SP vai estar lá. O pessoal do SP tá animadaço, já tem gente que comprou passagem, tem gente do interior que vai indo pra cá, vamos encher aquilo lá, cara. Bora, bora. Ano que vem, tamo lá junto no Natal Transamérica. Agradeço a todos que assistiram até agora, se assistiu, curta, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer cada dia um pouquinho mais, de grão em grão tamo indo. Se não é inscrito, se inscreva, cerca de 40% da galera que assiste não é inscrito. Bora lá, galera. Custa nada, é de graça. Não custa nada, é de graça. Vamos ajudar o canal desse cara aqui, que ele vai trazer muita coisa bacana. Todo dia às... Todo dia, às 8h15 da noite. Isso aí, o cara assiste, o cara manja. E se inscreva no canal dele também, vão deixar a descrição aqui. Se tiver tempo, continue maratonando, tem mais dois vídeos na tela pra vocês. E até amanhã, às 8h15.